Fala Facebook Fala Facebook Fala Facebook Fala Facebook Estamos indo agora para o Premiere do Vendido da Night Lost Todo mundo aqui animado E tem jogo do Red Bulls lá fora, tá vendo? Olha o jogo aqui ó Todo mundo aqui no jogo do Red Bulls E a gente aqui no Premiere Tem jogo do Red Bulls Tem jogo do Red Bulls